Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visare, hospital de olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Olá Maíta, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a relação do tumor de cabeça e pescoço com o HPV. O HPV é o papiloma vírus humano, que é um tipo de vírus que provoca infecções em diversas partes do organismo e a mais comum delas é quando a pessoa acaba tendo algum tipo de contágio por via oral e o HPV, a forma mais comum de se adquirir esse contágio é através da relação do sexo oral, desprotegido. Então, o que pode acarretar o HPV? Ele provoca lesões, geralmente, do aspecto de uma verruga. Isso pode aparecer na papila gustativa, que seria na parte da língua, pode aparecer na mucosa oral, pode aparecer na região da orofaringe, onde a gente tem a região do pilar medaliano e as amígdalas, que são os lugares mais comuns deles se instalarem. Uma vez acometido pelo HPV e desenvolvido essa alteração, que geralmente se transforma em uma verruga de tamanho variado, ela pode responder por um aumento muito grande das infecções e inflamações no local. E, por isso, existe uma relação direta com os tumores de cabeça e pescoço no sítio da orofaringe. Então, a orofaringe é a região que a gente comumente chama de garganta, ali na região próxima das amígdalas. E é nessa região que a gente mais encontra o acometimento de infecções conjuntas de HPV, que são as lesões verrucosas, junto com uma degeneração maligna, que seria uma evolução para uma doença tumoral maligna. Então, é muito comum e é muito estreita essa relação que existe entre as infecções virais provocadas pelo HPV e os tumores de orofaringe. E significa que o uso associado de cigarro e de bebida alcoólica, eles potencializam muito a possibilidade de desenvolver um tumor maligno nessa região. Então, ao menor sinal que identifique uma lesão verrucosa na garganta, deve-se fazer uma análise e uma avaliação com o médico para que ele possa definir se aquilo tem relação com uma infecção viral simples ou se já é o risco de o início de um tumor da orofaringe que está relacionado com os tumores da cabeça e pescoço. Tá ok? Mais uma vez, muito obrigado. A gente volta a se falar em outras ocasiões. Obrigado pela participação. Obrigada pela participação, doutor Gustavo.